O Carnaval em São Paulo é uma doideira, o povo está bem louco, todo mundo jogado no chão. O Carnaval em São Paulo é uma doideira. аєnê! Yahoo, 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 Yahoo! Ei! Ei! Amém, amém, amém. 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 Se inscreve, ativa o sino Venha beber na Taverna Tichu Suvica Por quê, por quê, por quê, por quê? Porque aqui o samba acontece A loucura acontece Celular Capró e até a semana que vem Legenda Adriana Zanotto